Meninas, olá meninos, no vídeo de hoje eu vou gravar fazendo slime, slime é tipo uma meleca, tem uma meleca sabe, é muito legal slime e eu vou fazer, eu tinha tanto uma vontade de fazer slime, então gente, por isso que eu vou fazer slime então gente, eu escolho a minha cola, eu vou escolher essa, eu vou escolher essa, eu vou escolher azul eu vou escolher, essa é azul, bem certinho uau, olha isso olha isso olha isso olha, gente do céu, que legal olha que bonito quase, quase que eu estou morrendo quase que eu vou abrir calma, vou abrir nós dois segura calma, vou bater devagar calma já, tá? precisa bater forte, senão ela vai escolar, tá bom? não uau olha isso, gente, que legal esse sabote deu certo bom, o que veio deu certo olha ideia meu deus essa bolha é mais gigante do mundo no cabelo O meu cabelo pode, porque o cabelo mudou no cabelo, olha aí. É uma delícia o slime. Uma ótima opção para superar essa bem, né? Olha, deu certo! Quem gosta de slime, dá um bastante like aqui, né? Aqui embaixo. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Que Deus abençoe e até os próximos vídeos!